Salve, meus amores! Tá começando mais um videozão aí pro meu canal. Agora a gente pegou um trânsito, um trânsito. Vocês estão com saudade de mim, né? A House tá voltando com várias novidades aí pra vocês. A gente só tá procurando a casa, a gente encontrou umas aqui bem legal. E, gente, sabe que a gente quer trazer pra vocês conteúdos top, né? Vim com o Lupe buscar a Jessie na escola, gente. Ah, tá! Tantos amiguinhos dela que andavam com a gente. Vou mostrar um pouquinho também. Lá na escola tudo, tô aqui agora dirigindo, né? E filmando pra vocês. Vou filmar um pouquinho como é que tá. Até que eu peguei um lugar aqui, gente. Eu fiz um gato, né? Que não tem trânsito. Porque eu tô até atrasada. Ela sai 6h20 da escola. Agora é 6h10. Então eu moro um pouquinho longe da escola, né? Bora ver aí no que vai dar e eu já volto com vocês. Esqueci de falar pra vocês. Coloquei um barulhinho no meu carro, né? Tem uns dois dias, ó. Vou tentar dar uma aceleradinha. Agora. Coloquei um barulhinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Misa Lupe. Gente, ele é muito desinquieto. Ele é muito desinquieto. Eu brinco com ele toda hora. Já estamos quase chegando já. É o tempo certinho a hora. E agora? Meus amores. Acabei de chegar na escola a hora que é. Faltando 5 minutos. Vou parar aqui em algum lugar pra esperar ela. E já volto com vocês. Olha aqui, gente. Quem tá aqui já. E aí, velho? Você vai conquistar minha irmã como? Desse jeito aí? Foi o filho que pegou. Foi o Vini que pegou. Olha lá, gente. Eu cheguei aqui agora. Parei o carro. Vini chega. Aí não dá, né? Aqui é da escola que eu estudava também, tá? Mas esqueça tudo. Porque agora eu vim buscar minha irmã. Vou fazer uma filmagenzinha aí. Ó, um cantor. Aqui, gente. A escola é cheia de talentos. Trouxe o dar trabalho, né? Vou te deixar aí. Quando dar trabalho, ó. Ai, meu Deus. Aí fica preso, ó. Fica preso, bestão. Mas tá com ar-condicionado, viu, gente? A gente tá bem... Chegamos aqui na escola, gente. Como eu falei pra vocês, estamos esperando o Jesse voltar, né? O Lupe tá só ali no ar-condicionado, né, filho? Que delícia. Que falou, gente. Que tá esperando o Jesse sair. O Vini ganhou um picolé, Vini. Vida de artista é difícil de lidar. O Vini ganhou um picolézinho. Querendo ou não, você não pode ficar por aí assim, zanzando, não, viu? Que tá meio perigoso por você. Tô vendo? Obrigado, filho. Obrigado. Eita. Esqueça tudo. Se eu falar, todo dia eu tô aqui na escola. Pronto, passei formação. Esqueça tudo, gente. O padre, o padre. Esperar o Jesse chegar. Ih, cadê a flor? Ele tá escondendo a florzinha aí? Tá com vergonha? Essa flor veio, que o Vini pegou. Não, o Vini pão. Vini pão. Gente, vamos esperar aqui agora o Jesse chegar. Já tá todo mundo saindo. Oi, Jesse. Oi, Jesse. Eita. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá a florzinha, não. Dá a florzinha. Obrigada. Não, não, não. Pega a flor, Jesse. Dá um abraço, dá um abraço. Você gostou da flor, Jesse? Gostei. Vai dele. Vem o carro. Vem o carro. Cadê a Daphne, Jesse? Cadê a Daphne? Ela faltou hoje. Nossa, você quer ficar aí com a vizinha, né? E aí, cachorra? Oh, mano. Como é que ela tá bonitinha? Vem aqui, Micaela. Cadê as suas amigas? Olha lá, gente. E aí, Jesse? Ei, a Daphne não veio hoje. E a Ana? A Biela. A Ana foi pro ônibus dela. Olha aí, mano. A mina, parça. A mina. Olha lá, Jesse. Olha lá, Jesse. A amiga, Jesse, emocionando. Jesse, olha. Já falta a miséria com essa menina aí, não, Jesse. Aham, nada. Todo mundo ficou olhando pra mim, parça. Temos que ter uma menininha, gente. Olha que... Gente, ela é faturitinha, ó. Olha como é que eu tô falando. Não, Felipe, a minha filha do meu carro. Dá um abraço nela, ó. Eu por trás? Por trás não. Por trás não, moidão. Por trás na porta. Olha, está aí, ocorrendo. Jesse, dá um abraço no garoto, velho. Eu dei, cara. Eu não vi, eu não vi. Por favor. Aqui. Olha aqui, dá um abraço nela. Olha lá. Vem aqui. Vem aqui, dá um abraço. Vem aqui. Oxi. Ah, ela quer dar um escondido pros pais e não vêem. Jesse, ô. Você tá muito... Você tá muito cachorro. Você tá queimando fome na escola, pai. Você não quer falar, você não quer falar. Fala pra ela. Deixa eu continuar, eu vou parar de vir aqui. Tá queimando o filme dela. Ela não gostou da ideia, não. O filme tá tremendo, mano. Oxi, Vinícius, o que é isso? Ele tá com medo do pessoal. Ele tá com medo. Nossa, lindo. Pode ser, tá? Não gostei disso, não. Moleque, vai. Esse gostou do... Cadê a flor? Jogou fora. Oxi, cadê a flor? Você não gostou da flor, não? Jogou. Vamos aí pros meus lindos? As lindos. As lindas. Oh! Oh! Olha lá. Abre aqui, Lari. Abre aqui, Lari. Dá um beijo dele que eu abro. É, no rosto, no rosto, no rosto. Não, vem aqui que eu tô... Olha lá. Não, não, vai. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo, tem tempo. Mano, ele vai emocionadinho. Vai logo, Jessy, vai abrir o carro. Na bochecha, então. Não, na bochecha, então. Deixa eu ver aqui logo. Na bochecha, então. Olha, olha, na bochecha, então. Oh, mano. Não, feliz. Na bochechinha, na bochechinha. Feliz. 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 Eu não quero. Feliz. 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 Bora. Bora pra lavar, mãe. Agora já deu a cota, né, Jessy. Já deu. Já desesperada pra entrar no carro. Gente, daqui a pouco eu volto a filmar pra vocês. Gente, olha a Jessão Jessão não gostou da ideia de buscar ela não Gente, Vini quase que queima meu filme No outro dia e agora eles queimaram Por que queimaram? Porque no outro dia que Vini fez Tava chovendo, aí todo mundo foi embora Correndo, aí ninguém ficou Agora tava todo mundo na frente da escola Você tem bebezinho aí na escola? Tem um cruchezinho já? Não, tem tipo uns nenéns aí na escola Aí tem gente bonita nessa escola? Tô zoando, gente, o pessoal aí na escola é tudo louco Vê essa escola, né? Então tá, vou fingir que eu acredito, hein galera Você viu, né? A preocupação dela De manhã eu estudo um pessoalzinho mais tranquilo A noite, de tarde, meu Deus E agora a gente tá lá na casa da minha mãe Vamos gravar uns kawai Eu vou levar ela lá pra minha casa hoje, né? Você quer ir lá pra casa ou você quer ficar em mãe? Não, eu quero ir em mãe hoje Ah, vai ficar em mãe Tô zoando, né? Gente, a partir de agora ela não entra mais no carro Vai ter que ficar em mãe E ficou peritinho seus cílios nela ainda? Esqueça tudo E é pouquinho, né? Não fica nem muito acreditante de cabelo Você não quis muito de novo? Não Parece que tá muito Tá não Eu acho que tá não Mas é isso aí, gente Daqui a pouco eu volto a filmar pra vocês Vemos o Jesse tá comigo aqui Jesse, você levou o fora do menininho Você viu o menininho? Te dá um beijo de novo, senão... É, então, mano Tipo, ele acha que eu sou compromissada com aquele outro... Não, querendo ou não Ele tá... Ele tá chapando, né? Então, mano... Não conhece você, Jesse Eu acho que ele já conhece que eu sou o golpe Ele não quer cair, né, mano? Esqueça tudo Não corre não, Jesse Volta aqui, filha Você tá achando que tem o que medo? De namorada E aí? Você já conheceu já o pai dela? Você pediu a mão? Eu pedi o meu pão, aí ó Mas veio como não queria nada Ele falou que é o namoradinho de Jesse? Não, não falou não E aí? Vai ter que ajoelhar pra pedir a mão da filha Mãe, você viu que é o namoradinho de Jesse? Você viu? E aí, mãe? Tá arrumada Melhor não, mãe Não quer mais não E consigo ir lá no guarda-roupinha Olha a briga Volta aqui, rapaz Volta aqui Volta aqui Volta... Meu Deus Jesse fica no desespero, mano Não, porque ele é o suquinho Olha as coisas muito desesperadas Por que dia você viu no desespero pra entrar no carro? Você tem vergonha? Por quê? Porque eles falaram que era o meu filme, né? Falou que ele trouxe o namoradinho O irmão mandou trancar o carro Tranquei o carro Ela já chegou, já abrindo o carro, querendo entrar no desespero Ela pegou a flor na mão dele Deu uma florzinha Você acha que aquele carro tava parado lá assim, né? Agora na próxima, você tem que parar o carro de lado da escola mesmo Não, tem que parar o carro do lado da escola mesmo Porque não tem pra onde ela correr Correndo, né, Donatinha? E ele pegando ela por trás, mãe Abraçando ela por trás Foi sem querer Ó a filha, você tá bebendo meu suco tudo Ela só vai perdendo de pouquinho em pouquinho Bota mais lá Nossa, mãe, que suco gostosinho Você nem me chamou mais, né, mãe? Ela não era a sua filha preferida, né? Não precisa chamar, você sabe quando a minha casa Aham, tá Querendo ou não, né, Jess? Jess tá vivendo aqui, mãe, né? Mãe fez as lasainhas, vocês comeram? Não Eu não jogo agora Cadê, mãe? Dá lasanha pra ela Nossa, mãe, mãe Ó, o que você fez? Você bebeu agora? Mãe, coloca mais lá Seu filho tá saltando, Jess Nossa, Jess, você tá enxergando? Tá soltando muito? Tá Aqui na frente só Muito, mãe Tem que fazer a manutenção Não arranca não, burra Tem que pitear, senão por isso que fica ruim Aí pode arrancar agora Mas ela fica arrancando Depois fica sem fio pra colocar Igual o meu Nossa, mandando Jess é fogo, né? Ô, Vitor Qual é o apelido dele, Vini? De quem? Fiote? Lindão Guatimim? Lindão A Jess, né? Então, galera E a Jess Finalizando o vídeo Então, galera Esse foi o vídeo aí Do canal da House Ele vai ser mais entregante Aqui da House E o mais lindo também Lindão o nome dele Jess, o que você achou dele? Fala a verdade aqui pra mim O que? O que você achou dele? Tilema Cidice O que você achou dele? Foi boa Meu Deus Olha esse pedaço Já não tem mais nada Para de ficar arrancando assim Tá arrancando seus cílios inteiros Depois não vai dar pra colocar mais não, viu? Vai ter que ficar peladinha Aí o Julio falou hoje Se não tiver lugar pra colocar Como é que vai pregar? Fica sem Tem que ficar um tempo Uns 15 dias sem Até nascer De 600 mil Ganha quanto? De 500 mil Olha, pegou as malinhas As tralinhas Vamos embora Vendo docinho aqui Ela lavando a louça Lava no copinho dele Bom garotinho Do jeito que minha mãe gosta Pra ter um bom gel, né? É Vai lavar o meu prato Minha colher também Fazer a boa pra mim, né? Vamos trocar o É pra você colocar aquele lixo E jogar lá pra mim lá fora Tá Tem quarto Todo negócio que você viu lá Vai ter cachado no meu carro Que agora já deu Já deu a cota, né, gente? Hora de Dar lenha Esse foi o videozinho aí Pro canal, galera Se vocês querem mais vídeos assim Deixa muito like E ação Tá aqui toda, toda Tão de tralha A gente vai morar na minha casa Não vai morar na minha casa, minha filha Vou pegar minha sandália Se inscreva no canal Deixa muito like E é nós Tamo junto Gente, tô Do nada Eu já começo a soltar outra coisa Tô pensando em começar a soltar Vídeo todo dia no canal, né? Então Vamos